E pra falar de amor, Eric Lima, o Fera do Brasil, machucando os corações Amor não vou desistir, eu vou lutar por você É que o caminho foi longo pra hoje eu te perder Sei que fui vacilão, aceito o meu perdão Que teu pretinho não aguenta essa solidão Tô aprendendo da pior forma possível Sinto saudade do teu beijo, do cheiro do teu cabelo é substituível É que teu beijo é coisa de outro nível E o amor que a gente faz é combustível Pra manter acesa a nossa chama Aceito o meu perdão e volta pra minha cama É que teu beijo é coisa de outro nível E o amor que a gente faz é combustível Pra manter acesa a nossa chama Aceito o meu perdão e volta pra minha cama Amor não vou desistir, eu vou lutar por você É que o caminho foi longo pra hoje eu te perder Sei que fui vacilão, aceito o meu perdão Aceito o meu perdão, que teu pretinho não aguenta essa solidão Tô aprendendo da pior forma possível Tô aprendendo da pior forma possível Sinto saudade do teu beijo, do cheiro do teu cabelo é substituível É que teu beijo é件事情 É que teu beijo é coisa de outro nível E o amor que a gente faz é combustível Pra manter acesa a nossa chama Aceito o meu perdão e volta pra minha cama É que teu beijo é coisa de outro nível E o amor que a gente faz é combustível Pra manter acesa a nossa chama Aceito o meu perdão e volta pra minha cama Aceito 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 meu perdão e volta pra minha cama Amém.